Brancamente Não, não, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, não fecha o coração, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? O teu fogo em mim incendeia, tua vida correndo na meia Vem com óleo enchendo a cadeia, que pareia, a casa tá cheia Proclamando por todos os lados, os teus feitos deixaram um legador Cada dia mais apaixonado, eu fui encontrar e te resgatar Não, não, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, não, não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, 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 não fecha o coração, não, o medo é a ilusão Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, 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 não Francamente Se Deus te diz sim, quem pode te dizer que não? Não, 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 não Não, 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 não Tchau.